E fala galera do YouTube, canal Pedro Games aqui pra mais um vídeo Galera, vou tá continuando aqui Eu sei que eu demorei pra postar vídeo, mas vou tá continuando aqui Tá upando essa conta aqui Vamos tá coletando aqui, ó Esparadinha, pá Ainda não adicionei ninguém com o amigo, tem que adicionar É só vim aqui rapidinho, pá Vou tá mostrando aqui pra vocês Deixa eu ver aqui É, nada Vou tá passando aqui o mundo O mundo 3 O mundo 3 aqui Vamos ver aqui, atira esses aqui Tá esse na frente, esse, Burke, Belinda, isso aí Ainda não tô com o negócio aqui de acelerar a velocidade do jogo Mas tá tranquilo Aqui de início a gente passa super de boa Vou tá até acelerando o vídeo um pouco Até vim aquela Aquela parte de Aquela parte de De acelerar a batalha, que é aqui, ó Então vou tá acelerando aí e botando uma musiquinha pra vocês Valeu Eu vou tá acelerando aqui, ó E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.